Música O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música A Brigada Militar de Camacã poderá contar a partir deste ano com um novo veículo para auxiliar no trabalho da guarnição, tanto no município quanto na região. O veículo, uma caminhonete Toyota Hilux, foi adquirida com recursos do processo da consulta popular 2017-2018. O ato de entrega será realizado nesta sexta-feira, às 10 horas da manhã, na sede do 30º Batalhão da Polícia Militar. Música